Agora o bicho vai perder Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história de se fazer de difícil Eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não penso isso não Tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Que hoje o bicho vai pegar você